O que você preparou pra hoje? Ai, preparei um monte de música rara Porque o nome da festa é raro Olha aqui a barriguinha Tá incrível, incrível, gente Olha a festa, maravilhoso Um tom sofisticado, fino, elegante Tá uma delícia de frio 18 graus em Goiás é uma coisa rara Eu acho que é o momento já de eu mostrar um pouco do que eu sou, de onde eu vim e mostrar o que eu tenho dentro de mim Mas é tudo grande mesmo? É só caô? Ai, ai, ai É uma coisa mais rara É raro, mas acontece sempre, né? Nem que seja um criador de ganso, a gente arruma aqui hoje Boa noite Brasil, bom dia Itália Amiga mulher, seja bem-vinda Dá um giro, dá um giro O giro do Poder Pop, querida A gente tem até um filho que a gente veio pra Goiânia pra uma festa chamada raro Olha, é raridade essa festa Só tem boys raríssimos, querida As joias de Goiânia Vamos ver o que tem de mais raro aqui na festa Olha... Mas antes de tudo Vamos pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal Sim, amiga mulher, se inscrevam no canal Ative o sininho, dê o joinha Sabe, né amor? E você aí de casa que tem uma festa, um evento Queria que a gente faça uma cobertura Venha, contrata a gente, fez o Pix A gente tá vindo desse look, dessa produção, desse tudo, né? Querida, e look mesmo foi quem nos trouxe hoje, amiga mulher Dá um turnaround que a gente vai dar hoje, olha Vai ser show de passarela Marlo, querida Através da Marlo Olha isso, que beleza, amiga mulher E sabendo que eles vão lançar uma coleção nova aí E querida, é incrível mesmo, sou eu desfilando nesse passarela Gente, agora para de conversa fiada, Henrique Vamos ver o que tem mais de raro aqui na festa Ai querida, bora lá, dá um giro no pote Muito forte Amiga mulher, estamos com ela, a dona, a proprietária A dona da porra toda A posse toda dessa festa raro Eu tô super feliz com vocês aqui Eu sempre quis fazer festa, porque eu tô apaixonado Eu frequento festas E o nome raro vem de criar momentos únicos Eu acho que a festa raro é resgatar esses momentos que a gente tem na memória Que é especial, com tom sofisticado, fino, elegante Qual é a parte mais rara do teu body? Eu acho que tá mais, não no corpo, mas assim, na parte de poder criar A mente então A mente, a criação Vamos pro jogo Vamos pro jogo É um prazer estar aqui com vocês Vocês estão estouradíssimos, né? E aí? Estou de volta, muito feliz por tocar aqui, a segunda vez na raro Fala, abriu a festa hoje então Abriu a festa, minha primeira vez como DJ, porque todas as outras festas eu dançava, era bailarina Bailarina da festa Abriu a festa e também inaugurou a carreira Exato, tô muito feliz, muito feliz Tenho um carinho muito especial por esse selo, é incrível Aqui eu me sinto em casa, então eu consigo tocar de tudo e vim inspirado porque semana passada eu tava tocando em Nova York Ai que fim Inspirado Voltando do Alegria Pride que foi incrível E aqui é muito bom, os meninos são incríveis, a festa é incrível, a energia é ótima E agora a gente quer saber, vinda de você, qual é a parte mais rara do seu corpo Pausa dramática Hum, vamos lá Olha, gente, ó O que ela tá escondido? O olhar da boneca Deu um certo risco É? Olha a bonita fria, adoro Debbie, a gente do Podia Pop, a gente deseja todo sucesso do mundo Muito obrigada, muito obrigada Bora Agora pode apresentar um fazendeiro Bora, vamos apresentar Bora A gente vai girar o Giro do Podio O Giro do Podio Amiga Mulher E pra você que achava que ela estava numa pior Amiga Mulher, estamos com ela Las Bimas from the Skyrim de Europa, né? Menina, me conta Acabei de chegar de Madrid, do Gay Pride de Madrid ontem Estava muito cheio lá Lota do Gay All Over The World Natasha, boa-nateira, Natasha Boa-nateira, Natasha Boa-nateira, Catocha Boa-nateira, Catocha Boa-nateira, Catocha Boa-nateira, Catocha Boa-nateira, Catocha Boa-nateira Boa-nateira Boa-nateira, bora-nateira E aí, mulher, estamos com ele, o sex symbol urso da nossa comunidade, Alberto Pop. Bem, é babadeiro. Bom, gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez, no fotebop. E aí, o que você preparou pra Raro de hoje? Um set bastante envolvente, com vocais, onde a gente pode trazer a musicalidade pra todo mundo aqui, de Goiânia, pra essa festa linda, que tá sendo a Raro. Qual que é a parte mais rara do bar e do corpo de aberto o ponto? Que linda! É a neca? É a bunda? É a boca? É o quê? Eu achei um pouquinho de cada. Ah, olha! Jura? Pois? Eu não tinha nem percebendo. Eu sou a querida! Jura! O Giro do Pod! Amiga Mulher, estamos com ela, a mamãe do ano na cena eletrônica! Carol Figueiredo! Uh! Olha aqui a barriquinha, gente! Dá uma lateralização! Olha aqui, gente! E como é geral, o primeiro fruto da cena eletrônica! A gente tá muito animado, né? Dois DJs! Eu acho que essa menina vai nascer tocando, com certeza! Já sabe o sexo do bebê? Sim, é menina Valentina! Oh! E a gente tá aqui pra uma enquete, a gente quer saber qual que é a parte do corpo mais rara de Carol Figueiredo! Oi, jabarrinha! Olha! Ela tá linda de viver! Ela te deseja todo o sucesso do mundo, viu? Obrigada, gente! Pra todos nós! Amiga Mulher, estamos com ela! A maior produtora de festas! Jailene Mato! Agora, o problema é o seguinte, eu não sei ser condescendente com gente burra! Marlene Mato, gente! Olha! Esse é o apelido, né? Sabe por quê? Por que que eu sou? Porque até eles agora eu tô agenciando, gente! É, querida! É só estrela! Em primeira mão agora, ó! Querem contrastar o Giro do Pod direto com a Marlene Matos, hein? JP, então me diga! Aniversário! Gente, fiz agora, faz acho que 20 minutos! Segunda vez comemorando aqui na Raro, que é essa festa que eu amo de coração, gente! E virou um marco que eu quero comemorar agora todo ano aqui! Agora a gente tá com uma enquete aqui hoje! A gente quer saber qual é a parte mais rara do teu corpo! Olhar, boca, nariz! Meu Deus! A parte mais rara do corpo é a minha língua! Que é um chicote! Vamos! Gente, parabéns! Parabéns! E parabéns! Parabéns! Hoje vai ser uma festa! Vamos achar o fazendeiro! Tchau, gente! Tamo indo! Tchau, tchau, tchau! E estamos com ela, a nossa Barbie Cibernética! E nessa festa raro, que não é raro, o Homem Bonito! Estamos com o Leo Serra! Gente, embaçada! Tudo bom, gente? Boa noite! Você já tocou pra galera que é um da Raro aqui? Já toquei na Ginger! É da Raro! É a primeira vez que eu venho! Tá incrível! Incrível, gente! Olha a festa! Maravilhoso! Primeira festa! Vim pra curtir, conhecer! Ver qual é o rolê! A gente tá com uma enquete aqui hoje, a gente quer saber qual é a parte mais rara do teu corpo! Olhar, boca... Tem coisa que eu não posso falar, né? Não! Tem que... Tá boa! Fica na sua ilusão aí, amiga mulher! Olhar, gente! Olha! Gi, vem com esses olhos! Olha, os castanhos sedutores! Eu acho que é a boca, talvez! Olha, o bocão! Gi, vem cá! Eu já fiquei sabendo que aqui na festa tá cheio de fazendeiro! Vamos achar! Ah, sério? Bora, bora, bora! Bora achar, gente! Gi, não! Gi, não pode! Gi, não pode! Tcharam! Querida, e curtindo aqui a nossa Raro! Temos um produtor também! Olha, ela veio preparada para o frio que tá fazendo essa noite aqui em Goiânia, né? Tá uma delícia de frio! 18 graus em Goiás é uma coisa rara! Aaaaaaah! Lugar gelado! E some bonito, né? Olha, Goiânia tem essa só, podia ter só um homem bonito! Viver vida, né? Gosta de festa, tanto que tem uma, né? Qual o nome da festa? É! Estúdio 40! Olha, e a Estúdio 40 é uma coisa novaiorquina, assim? A Estúdio 40, ela é inspirada no Estúdio 54! A discoteca Estúdio 54 em Nova York, a mais sofisticada e a mais procurada pelos artistas do rádio, da televisão e do cinema. Sua montagem custou um milhão de dólares! Ai, que passo! Imaginei, já! Mas chama Estúdio 40 porque começou no meu aniversário quando eu fiz 40 anos! Peraí esse vídeo! Tô brincando, gata! Cara, não! Conta essas Estúdio 40 aqui, de que que vai acontecer de babado agora em outubro que a gente já tá sabendo! Vai acontecer dia 12 de outubro, dia 12 e dia 13! Todo mundo pode vir de traje! Eu fiquei sabendo que é especial fantasma da ópera! Fantasma da ópera! Meu Deus! Se prepara que eu vou do luxo e do fantasma da ópera! A gente tá com minha enquete aqui, Marcos? Sim! A gente quer saber qual é a parte mais rara do teu corpo! Olha a minha bunda! Bora que a gente vai curtir com esse espião! Bora! É o Giro do Pod! Segura a piada! Sabe que a mulher é diretamente de Paris, da moda de Parisiense, estamos com ela, querida! Encontrei alguém mais alto do que eu, querida! Tá frio aí em cima! 2 e 2 só, gente! Bem baixei o passo! Querida, agora que nós estamos aqui com o Via de Goiânia? Não, eu sou do Sul! Não é fazendeira, eu sou do Sul! Mas é tudo grande mesmo ou é só caô? Aí já é segredo, né? Eu não vou revelar! Ai, é uma coisa mais rara! Qual é a parte mais rara do seu corpo que você gosta? Olha, já tem dados no Twitter que eu não posso falar aqui agora! Qual é a parte mais rara do teu corpo? Ai, o abdômen! Ai, olha aqui! Ai, que delícia! A raridade aqui, querida! Chocada! Que elas estão todas assim, babadas na carne! Boa festa pra você, viu? Muito sucesso! É o Giro do Pod, dá um giro com a gente! Então, girou! Boa festa! Vamos girar, girou! Vamos caçar o Alfa, entendeu? Vamos! Estamos caçando, bora! Vamos caçar! Giro do Pod! Amiga mulher, quem é Christian Dior? Quem é Jean Paul Gutierrez? Ao lado aqui, estilista da Marlo! Numa noite tão glamourosa como essa, estamos com ele, o nosso produtor da Merri, que faz o audiovisual, faz o book das meninas, entendeu? Uma noite tão glamourosa, precisava ter a Merri junto da gente aqui, né? Tá, foi a primeira cobertura que a gente faz com a Merri, que normalmente a gente faz cobertura com os jeans da Liner, né? Ele que criou esses looks babadeiros aqui, então, me conta! Eu rolei 17 anos em Madrid, e a marca nasceu em Madrid em 2019. Já vai fazer dois anos que eu tô voltando pro Brasil, e essa foi a primeira coleção que eu criei aqui no Brasil. Nossa, eu amei! E quem quiser se lançar, fazer um bookzinho, ou produzir assim uma festa e ter uma cobertura assim incrível, como é que faz? Só entrar em contato com a Merri, a obamerri.raum. Então, agora em agosto, na primeira semana de agosto, a gente vai lançar a nova coleção. Eu acho que é o momento já de eu mostrar um pouco do que eu sou, de onde eu vim, e mostrar o que eu tenho dentro de mim. Ai, que bafo! Olha, se precisar de modelo, top model, bonita e loira, pode me chamar. Olha como essas pessoas me adoram. Um beijo, família! Beijo! Agora, pergunta da noite, a senhora já sabia responder. Me diga então, qual a sua parte mais rara do seu corpo? Eu acho que é o olhar. Acho que o sotaque. O sotaque? Só do sul, então é que eu tava falando enquanto é esse. Olha, muito, né? Eu acho que cada um tem uma olhada e a gente pode conversar pelo outro. Tá me esperando uma coisa mais íntima sua. Eu acho. Isso eu deixo com meu marido. Muito sucesso pra você, viu? Sucesso! Giro do Pod, bora girar com a gente? Girou! Giro do Pod! Mostra esse look pra galera ver. Mostra. Olha o look da boneca. Olha a menina! E agora, as manas de casa quer saber, meu amor? Qual é a parte mais rara desse corpo desse bailarino? Raro? Ela é toda rara. É raro, mas acontece sempre, né? Vamos caçar um fazendeiro com a gente? Bora! Já achei três ali, hein? Achei que ia morrer de amor, tu não ia superar sereis. E com o campeão, bora! Bora! Giro do Pod! Vamos, girou! Amiga Mulher, e finalmente encontrei aqui o meu fazendeiro na noite! Achei um fazendeiro, menina. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É Rafael o Safadinho ou não? Hã? Rafael o Safadinho? Hã? Com certeza! Rafael, me conta! Olha, eu sou um touro, tô querendo ser domada, entendeu? Tô precisando de um fazendeiro, assim. Hã? Não, eu achei que eu tava perdido, mas eu não tô perdido, então. Não tá perdido? Me acharam, então. Achamos, querida, hein? Me conta! O rei do gado, hoje ele já viu uma coisa, rei do gado. Sou desse chão, onde o rei é pior. Achamos o fazendeiro, vamos embora. Acabou, não volto pra São Paulo. Beijo! Bora! Bora, amiga Mulher! Amiga Mulher, ai que delícia que foi essa festa! Tem quanta gente rara, né amor? Gente, olha, raridade mesmo, nos divertimos assim extremadamente. Entrevistamos pessoas interessantíssimas. É. E demos o look. O look. E olha, o turnaround do nosso look é incrível. A gente até trocou de look, né? Tanto o boy raro, na festa raro, então a gente espera ser convidado de novo pela Marvel, pela raro, por todo mundo aí, pra vocês poderem chamar a gente. A gente vai pedir pro pessoal se inscrever no canal, né? Não perca seu tempo, amiga Mulher. Se inscreva no canal, ative o sininho. E agora também tem o QR Code, pra senhora também quiser uma roupa rara, uma roupa assim, ó, da Marlo, amiga Mulher. Em si, ó. Está aqui, ó, o QR Code do ladinho. E a senhora pode ser bela como... Ai, Henrique, agora vamos embora, que eu já tô cansado. Vamos embora. Vamos descansar, amiga Mulher. Beijo. Tchau! Tchau! Tchau!